E aí Não sei se é granada Não sei se é granada Não botei pra editar Entendeu? Tem um zoom legal É isso aí É isso aí Se inscrever Jovem Pan E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Como chama essa rua aqui? Aiolua? Aiolua. Não, aqui é essa transversal. É aqui. Nós estamos aqui em frente. Nesse 32. O que é o 32? 32. É uma livraria. É, era uma livraria. Obrigado. Trещade, Est Surgelechia, Est Urgeia, Est Furgelechia, Right of course. Essa é a Recap Eu me lembro que naquela época eu tinha telefone lá da tua casa esses dias, eu fui pra São Luís com a minha filha, ela levou minha filha de sério, aí cheguei lá, o avião tinha partido, aí fui obrigada a dormir no aeroporto, porque eu não tinha telefone, ninguém não viu, eu e minha filha, ela dormiu no chão. Eu tô dormindo, porque a noite acordava. A gente mora ali do lado. Pois é, eu falava, pensava, não tô dormindo, telefone que eu tinha da Santa Costa e eu não era mais o meu. O que que tem que eu faria? Ah não, mas ele vai pegar a casinha. Eu não gosto. Toda vez que você sai, você declara, né? Toda vez que você sai, você declara. O que será isso daqui? Será que seria a cidade velha aqui? O que é isso daqui? O que é isso? O que é isso? O que vai ter um freio? Olha que barra! Onde ele tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, que é aquele negócio aqui, esse freio de verdade. Isso é a Rose. Isso aqui é a Ruba com a sua... Só eu. O Olympus Trip 35, 1910. Sueli. Mostra a Andréia também. Oi! Todo mundo aqui por conta do seu tio Canheira. Papita é tão bom, né? Ai, gente, que amizade. Eu deixo de ter agora. Deixa eu tirar uma foto aí. Vou tirar uma para a sua. Filmar as deusas gregas da Vasco. Mirral. Ilha da hora. O dedo. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA